Boa noite, gente. Aqui é a Joana Caldeira e eu sou repórter especial por hoje do TJ e eu estou aqui na cerimônia da Atlética de 5 anos. Vamos falar com a Marina rapidinho, que ela é uma das organizadoras. Então, Marina, o que essa cerimônia é? Então, a nossa Atlética de Comunicação e Artes da UFRJ está fazendo 5 anos e essa é uma solenidade para maniagiar todas as pessoas que fizeram essa atlética possível. E a gente está querendo fazer um carinho e homenagear eles, dá para ser importante para a gente. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta, a cerimônia já está quase começando. Vamos lá ver. Para começar, vamos chamar aqui a nossa grande presidente Marina Menezes e a vice Manuela. Bom, primeiramente, boa noite. Estar aqui como presidente na frente de todos vocês é uma honra muito grande, muito grande. E eu acho que, principalmente, eu estou bem nervosa e acho que nessa noite a gente comemora 5 anos de existência. Eu espero que eu não chegue ao final aos prontos e que se eu chegar, meu rímel aprovado, eu dê conta. Dar esse reconhecimento para quem fez isso há 5 anos atrás e que, de alguma forma, está presente na nossa vida até hoje e dar um reconhecimento para quem é o pessoal que está ajudando hoje é uma coisa muito boa para a gente. Eu fico muito feliz de poder estar à frente da Atlética fazendo esse papel de agradecimento porque eu realmente sou muito grata a todo mundo que ajudou a criar isso porque, desde que eu tenho dificuldade, isso mudou a minha vida. Era uma vez uma linda... Não era essa música! É... acho que Márcia Maral é uma pessoa que foi essencial na nossa trajetória. Eu só não caí do cavalo porque vinha a pé. Muito obrigado! Muito, muito obrigado! De fato, eu tive com vocês, desde o começo, eu achei... Eu achei lindo e entusiasmo de vocês. O projeto era uma ideia, era uma vaga ideia, daria ou não daria certo, mas vocês apostaram tudo nela e eu apostei com vocês. Na boa, gente, parabéns pelas roubadas que vocês se meteram. Na realidade, vocês é isso mesmo, para se meter em roubada, para se perder, para ter história para contar para os netos, para os filhos não contem. O neto pode. E parabéns, mais uma vez, obrigado pela homenagem, pelo carinho de vocês. O que eu desejo para essa atlética aqui é que ela se consiga aqui cada vez mais, né? E que consiga o objetivo que é sempre vencer. E eu, claro, evidentemente, estarei sempre dando aquele apoio moral, né? E se precisarem de mim, estarei sempre aqui. Aqui. É isso aí. Acho que foi uma celebração assim, a atlética existir, a atlética conseguir resistir também, além de sobreviver. E as pessoas estarem cada vez mais fazendo parte, mais animadas, mais entusiasmadas, que cheguem mais pessoas. E é ver um filho criando perna, indo para frente, tendo mais gente. Muito obrigada por aí, por aí, por dar empate disso. É isso aí. Bom, galera, foi isso. Vocês viram tudo o que aconteceu. Vamos ali, rapidinho, falar com o Miller, que foi o outro mestre de cerimônia da cerimônia. Então, Miller, o que você achou da cerimônia? Como é que foi para você? O que você sentiu com isso tudo o que está acontecendo? Bom, eu sou meu quarto ano de atlética, eu entrei em 2013. Foi muito importante ver todo mundo aqui, eu achei maravilhoso, eu fiquei emocionado, mas lá em cima tive que me segurar, porque eu estava apresentando. Mas acho que deu tudo certo, acho que foi um trabalho bem bonito, acho que todo mundo adorou. Bom, parabéns. Foi lindo. Obrigada. Vamos lá fora, então, ver a foto do pessoal. Bom, gente, foi isso. E eu vou finalizar aqui com esse lindo balão dourado de 5 anos da Atlética e com essa festa linda, que está todo mundo muito feliz. Parabéns para a Atlética de Comunicação e Arte da FRJ e que venha mais 5, mais 10, mais mil anos de sucesso e muita alegria para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.